Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeozão O Lucas tá aí hoje E mano, vamos botar vlogzão pra vocês aí, né rapaziada Salve rapaziada Mano, o MTzão tá pipocando bonito, viu véi Já chega deixando likezão aí rapaziada Se inscreve no canal Se você não for inscrito, se você é novo aqui Seja muito bem-vindo, fechou? Lembrando rapaziada Você é louco mano, lembrando Que o vídeo do Vem aqui Zé Errou o caminho O vídeo do rolê mano Eu não sei o dia que tá sendo postado Que é o vídeo do encontro de motos Não sei se tá saindo nesse domingo pra vocês agora Ou na segunda Fechou? Mas já aconteceu o encontro rapaziada Eu falei com vocês no YouTube Se vocês entrarem no outro vídeo aí, ó Testando o freio, né? Pra ver se não tá Não tá faltando, né rapaziada? E é isso mano Bora curtir o rolezinho aí Vamos que vamos Mano, isso aqui ó É um rolê que já tá marcado Um vídeo, né rapaziada? De não sei quantos anos Eu e o Lucas Por mais que a Honda Ainda não é a dele É do irmão dele Mas Mano, um vídeo no canal Com ele pilotando a moto Já tá marcado já há de anos E hoje tamo aí mano Me fica bonito Mano, a Honda Um dia não vai estar assim Rapaziada dele Cara dele de verdade Que essa aqui é do irmão dele Eu com o outro Honda aqui O Biel Tá faltando Biel Pior é pra estar aqui Nesse vídeo aqui Mas Ele não compareceu não Mano Você é louco mano Olha os pipocos disso Rapaziada Fechar a viseira um pouco aqui Que tá ventando demais Mano Top demais Só que o Lucas Tem medo de acelerar Mano Assim né Andar um pouquinho Porque ele tá com garupa também Cadazinho de 40 né Vai Tchau Que da hora, rapaziada Isso é louco, mano Já chega deixando o like, meus amigos E rapaziada Aquela ronte ali, mano Infelizmente a chata está sendo vendida E quase que não deu para sair o rolê Que já está marcado de muito tempo Quando eu falo aí que tem anos, rapaziada É papo de anos mesmo, não é zoeira não É isso aqui não, tá? É anos de tempo Mano, tem uns dois anos já que a gente conversa sobre isso E hoje que está dando certo Mas está bom Logo menos ele vai realizar, mano Em nome de Jesus, eu confio demais em Deus Sei que Deus vai realizar, vai proporcionar isso aí O MTzão deu uma chimadinha Não sei se vocês viram aí, mas Chimou um pouco Isso é louco, mano E aí Eu vou fazer tudo, rapaziada Mãe chave, eu É, o Lucas ficou para trás, gente Olha ele aí, ó Mas eu logo mesmo, rapaziada Eu ganhava um vídeo aí também Indo para a Lagoa Santa, velho Acho que é melhor Porque aí tem uma BRzinha ali Dá para a gente Que dias para gravar um vídeo aqui, velho Para pôr no Instagram Raziada, já me acompanha lá no Instagram Se você não me segue lá Eu solto muita coisa lá, rapaziada Eu vi falando com vocês Vocês não batam muita fé não, né, rapaziada Então tá bom Aviso amigo aí, mano Se você não demora um minuto me seguindo Ah, Daniel, mas eu clico no link Que você deixa na descrição Mas vai para o navegador Não tem problema não, rapaziada Vai no seu próprio Instagram Vai na lupinha e coloca assim, ó Dan da Ronit Tudo junto Vai aparecer lá o primeiro Aí lá, mano Você me seguindo Você pode me mandar direct Ou trocar ideia com todo mundo Certo? E fora as outras coisas Que eu solto lá, mano Que É importante, tá ligado? Para vocês mesmo aí, ó E é isso, mano Só acompanha lá Isso aí, Lucas Mano, aí me tem qualquer coisinha que você acelera Você vai levantar na frente, mano Às vezes é porque eu quero, mano Às vezes não é porque eu não quero não, tá? Às vezes porque, mano É chato mesmo, mano Levanta mesmo E olha que tá no modo standard, viu? Quer ir? Quer ir? Toma Aí, já vai deu Da hora, né, zé? Depois de 300 anos Beleza O de lá de cima é melhor, zé E é isso aí, rapaziada Daí, Ronitão 2010 Hã? É doido demais Dá uns fogão, né, zé? Doido demais, mano 2010 pintar de vermelha Ficou linda Igual a 2008 No, mano Que doideira O eco que dá Aqui nessa rua, ó É doido demais, viado Ó, vou só tirar a mão, ó Só tirar a mão, já Dá uns estouros lindos, mano Uh, rapaziada Tá bonito o barilho aqui, viu? É isso aí, mano Vou encerrar o videozão com vocês aqui O videozão foi só pra Já vou um pedacinho do trajeto aí Tamo junto Logo mesmo vai ter videozão pesado Pra vocês aí, fechou? É nóis, rapaziada Fui!